3, 2, 1 Esse parque é diferente do outro Então a gente vai lá entrar pra gente ver como que é Vamos lá, porque eu nunca vim aqui Vamos lá Vamos lá Vai, 1, 2, 3, e já Laura, cuidado aí, olha aí Sebasti aqui Oi Oi Oi, tchau Vou pegar a Laura Vai, vai, vai Vamos lá A gente vai puxar rapidamente. Na mão, na frente. A hora que eu cheguei aqui, ela já estava lá na frente. Ela vai descansar. Hahahaha! É um pouco a gente. Ei, eu acho que vou ficar amigando. Que calma! Oh, amig... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pessoal, não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal, foi muito legal. Pode ir lá que é muito legal, tá? Um beijo, tchau, até o próximo vídeo.